e fala pessoal espero que esteja tudo bem com vocês nesse vídeo estarei mostrando como saber quais os aplicativos estão consumindo mais bateria no seu dispositivo então se liga no vídeo até o final mas antes se inscreve aí no canal deixa aquele sininho de notificação já ativado para os próximos vídeos e dá aquele seu like então pessoal vocês vão ver configurações do seu dispositivo aperta em bateria e aqui vai ter uso da bateria logo após isso já vai aparecer aqui o ap que está consumindo mais bateria no seu celular é uma opção bem fácil que você está procurando aí dentro do seu celular para saber realmente qual é o dispositivo que você usa por mais tempo e que está tendo elevado elevado consumo de bateria dentro do celular e no mais era só isso pessoal espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima